Vai haver sementes portuguesas a caminho de Marte. A equipa de universitários do Porto e de Braga, que propôs levar vida ao planeta vermelho, venceu o concurso internacional da Fundação Mars One. E assim, as sementes nacionais ganharam uma boleia na missão prevista para 2018. Sem desviar os olhos ansiosos do computador, eis que chega por fim a mensagem que os deixa incrédulos. Venceram o concurso da Mars One, vão mandar as primeiras sementes para Marte e são portuguesas. Ficámos muito felizes, eu estava só com o Guilherme, não estávamos com os restos elementos da equipa, estávamos em exames e na verdade estamos ocupados, mas ficámos muito surpreendidos, claro abraçámos-nos e rímos porque foi realmente uma surpresa muito grande. A equipa de universitários está a meio dos exames, a preparar-se para o Erasmus e com a cabeça na pequena caixa que irá levar as sementes a Marte. Um protótipo que tem de ficar pronto daqui a um ano e que precisa de um milhão de euros. O próximo passo, o mais importante, é o financiamento, ainda estamos à procura, estamos em discussão aqui com a Faculdade de Engenharia, mas após estes anos estão sempre bem vindos. Depois disso, é o desenvolvimento do protótipo. Os materiais têm que ser muito resistentes, tanto às vibrações como às variações de temperatura, têm que resistir à viagem, têm que resistir à própria experiência lá e tudo isso é muito caro e é também muito caro todos os testes que temos que fazer, porque isto só parte para Marte, estando quase 100% comprovado que funciona e que resiste. O que nós queremos fazer é, primeiro, depois de aterrar lá, garantir que as condições de temperatura e pressão são atingidas e depois disso mandar injetar um meio de cultura que vai permitir a germinação das sementes. Vamos monitorizar todo o processo e registrar fotografias de cada dia sim, dia não, para ver a evolução das sementes. 2018 parece muito longe? Não, parece muito perto. As sementes portuguesas têm boleia assegurada daqui a três anos, em 2018, a bordo da missão não tripulada da Fundação Holandesa Mars One. Tchau.